Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que a seixoeira pode ser encontrada nesta área protegida? A seixoeira, ou moçarico de pátio vermelho, é uma ave que vive em zonas úmidas e que procura o seu alimento no meio de lodos e lamas. De aspecto rechonchudo e compacto, mete cerca de 25 cm de comprimento. Caracteriza-se pelo bico fino e pelas patas esferdeadas. A plumagem de inverno é sensivelmente acinzentada, mas na primavera adquire um tom cor de laranja. E tu, já viste alguma seixoeira? Tomei, 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 t